Bom dia, Fernando. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos nossos amigos ouvintes da Rádio Jovem Pan. Estou na frente do 33º Distrito Policial, Vila Mangalô, aqui em São Paulo, porque é justamente onde está preso o ator Dado Dolabella. Ele foi preso na noite de ontem, depois da Justiça do Estado do Rio de Janeiro expedir contra ele um mandado de prisão, inclusive por falta de pagamento de pensão alimentícia. Não é uma história nova na vida do ator Dado Dolabella. Segundo a polícia, o ator deve 196 mil reais de pensão alimentícia e se não pagar pode ficar até dois meses preso. Segundo as informações que os policiais passaram aqui para os jornalistas, uma mulher procurou policiais do 5º Distrito Policial ali da região da aclimação e apresentou esse mandado de prisão expedido pela Justiça do Rio de Janeiro. A denunciante disse que sabia onde Dado Dolabella estava e indicou um apartamento na região de Moema, bairro nobre aqui da zona sul da capital, onde estaria o ator. Dado Dolabella foi preso, portanto, levado para a delegacia e lá chegou a dizer que esse valor está errado. Não sei é isso que ele deveria de pensão e até lamentou a sua própria situação financeira. Diz que não recebe mais grandes quantias de dinheiro, de quando estava nas novelas, enfim, e disse querer poder dar mais para seu filho e não tem condições. Ele foi preso depois de sair do apartamento de um amigo, foi na rua Juquiz, ele ia para a academia. Os policiais ficaram esperando por ele cerca de três horas e não resistiu à prisão. Os policiais conseguiram executar o mandado de maneira tranquila e quando chegou à delegacia, Dado Dolabella chorou pela situação. Foi levado à IML, como é de praxe, fez exame de corpo de delito e aí foi trazido aqui para o 33º Distrito Policial da Vila Mangalô. O que acontece? Segundo ele, o próprio ator falou com a imprensa no momento da sua prisão na noite de oito, que os advogados vão recorrer e o que ele quer é tentar fazer um acordo para poder pagar esse valor. Mas já que a justiça escolheu a prisão, vai ter que acatar. A situação é essa, não há ainda informações se ele vai ser transferido para o Rio de Janeiro e como a gente sabe, quando a pessoa é presa por falta de pagamento de pensão alimentícia, pode ficar até dois meses preso. Bom, o débito da prisão alimentícia realmente dá ao juiz a possibilidade de mandar prender. É um dos tipos de prisão por dívida civil existente no Brasil. Como é que se evita isso? Não é na hora da prisão dizer eu não ganho mais o que eu ganhava. Ao se realizar o processo de separação, foi definida a pensão. Como é que o juiz define a pensão? A lei ensina, de acordo com as necessidades do alimentado e as possibilidades do alimentando. Naquele momento fixou aquilo e ele aceitou e pagou. Se a vida mudou, você tem que voltar ao processo e explicar. Ó, a vida mudou. Eu ganhava um milhão e não ganho mais. Agora eu ganho cem. E evidentemente haverá uma nova decisão. Agora, não pagar é ruim na cadeia. jago.